Vai lá, vai lá Um, dois, três Não embaça fale somente o necessário O tempo é raro Parceira não vem, passa Eu não vim pra ser passageiro Não tem carrão, tô o carrão na praça Som na caixa Só quem passa o sede com nós Bebe da minha taça Mastiga o teu gefrão chiclete Com flow med, libe na fita cassete Não se mete ao raio de xin de leve Mamando rap, escrita igual bentê, lena de let Boom, bap, invade o favela igual gato net Sem flash, sem marra de chefe All in, baby, sem blefe No ringo de MC, ruim se perde Deu o tiro Os menor diz que vem passar visão, mas são mil Caneta, bereta, milha e milha é mil por hora Outro planeta, sem papo de treta Dar o seta, vira de buda é mais curta Tem, mas se tem conduta é frita, tem problema Eu vou valer a fruta Tamo vivo, rap tá em casa Vários amigos envolvidos Ainda tamo vivo Respeito aos antigos Não reconhece, não será reconhecido Tamo vivo, rap tá em casa Vários amigos envolvidos Ainda tamo vivo Respeito aos antigos Não reconhece, não será Salve, salve, Rodrigo Chá A Hora do Chá Ondas sonoras, fora da caixa Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Mas é isso mesmo também É freestyle, cara, é improvisação Tchau, tchau Tchau, tchau